Hoje no quadro Arquitetura em Foco, nós vamos falar sobre restauração. E a nossa convidada para falar sobre o tema é a arquiteta Ana Libório. Com quase 30 anos de atuação, tem uma dedicação especial ao estudo das cidades e ao patrimônio histórico de Sergipe. Ana, muito obrigada pela presença. Ana, quando a gente fala em restauração, um dos nomes que a gente lembra é o seu, né? Claro que devido a um dos seus projetos que se tornou a sua vitrine, que foi a restauração dos mercados Antônio Franco, Tales Ferraz e além da apliação do mercado municipal de Aracaju. E teve também um plano urbanístico de todo o entorno desses mercados. Já falando sobre essa obra de restauração dos mercados, eu sei que você possui um acervo fotográfico, registro de histórias, documentos enormes. Isso seria o primeiro passo para um profissional de arquitetura atuar no ramo de restauração, porque isso já facilita muito o processo. A Claudimara foi uma das minhas estagiárias lá no escritório, na parte de arquitetura. E esse acervo eu fui construindo devagarinho. Porque assim, antes de eu começar a trabalhar na área de patrimônio, com a restauração, eu trabalhei muitos anos nos órgãos de preservação do Sergipe. Na Secretaria de Cultura do Município, na Secretaria da Cultura do Estado, antiga Fundesc, que funcionava ali na rua Itabaianinha. Então eu fui construindo esse acervo. Quando, logo que eu comecei minha vida profissional aqui em Sergipe, a gente participou de um programa junto com o Ministério da Cultura, que era fazer uma visita a todos os prédios tombados pelo governo do Estado e pelo governo federal em Sergipe. Então a gente, assim, viajou para todos os lugares, os mais inóspitos. E aí eu fui construindo esse acervo. Para um profissional de arquitetura, para ele fazer um projeto de restauração, que a gente sabe que é um projeto bem minucioso, que requer muito estudo, que requer muita pesquisa, independente de ser, por exemplo, um imóvel tombado ou não. Esse profissional, ele necessita ter um curso de especialização na área de restauração? É obrigatório? Não é exigido por lei. É o caso da especialidade. Qualquer pessoa formada em arquitetura pode fazer. Agora, não convém. Se for processo licitatório, através dos órgãos públicos, são exigidas as CATs, as RRTs, de restauração, agora pelo CAL. Agora, assim, para você mexer com o restauro, você tem que ter um certo conhecimento do assunto. Porque são técnicas, você precisa entender um pouco na linguagem técnica, que a gente fala de pré-existência. Então, você precisa conhecer muitos estilos, ser dedicado ao assunto das técnicas construtivas antigas. Então, você tem que pesquisar muito fotos, tem que... Até pesquisas laboratoriais, quando a restauração, por exemplo, de um prédio de Taipa, construído em Taipa. A gente tem que conhecer restauração de madeira, restauração de uma série de materiais que são muito degradáveis. Então, assim, requer um conhecimento técnico. O profissional, ele se torna quase um pesquisador, né? Quando ele entra na área de restauração... Com certeza. Quem atua nessa área é pesquisador nato. Tem que gostar. É verdade. Para um profissional fazer a intervenção arquitetônica e o imóvel tombado, a gente sabe que existe. Qual a principal dificuldade encontrada no imóvel tombado, por exemplo? Hoje em dia, está tudo muito flexível. Hoje em dia já se admite, por exemplo, construções contemporâneas, perto de prédios antigos. Então, assim, antigamente as leis... Assim, as leis não. As exigências dos órgãos de preservação eram bem mais rigorosas. A gente tinha aquela preocupação de não construir nada do lado, para não descaracterizar o entorno do edifício. Hoje em dia, em função de preservar o acervo, muitos acertos, às vezes, são feitos. Por exemplo, lá em Salvador, nós temos vários casos, aquelas mansões antigas, que a prefeitura fez uma negociação com os proprietários. Em vez de demolir a mansão, eles constroem um edifício atrás e deixam a mansão na frente. Tem também, assim, teorias que defendem que a gente não deve praticar o falso histórico. Então, em vez de você fazer um prédiozinho do lado de um tombado, com histórico, imitando, é melhor você fazer um bem moderno, para mostrar o que é novo e antigo. Então, houve uma flexibilização. Agora, o mais importante é você respeitar o imóvel, tombado ou não, desde que ele seja de potencial interesse de preservação, ou valor afetivo para a cidade, ou uma arquitetura diferenciada, que compõe em conjunto. Isso é muito importante o arquiteto ter essa sensibilidade. Na sua opinião, você falou nisso, de respeitar o registro da época. Como fazer uma intervenção sem perder os moldes da arquitetura da época? Isso a gente tem também, assim, vamos dizer, existem parâmetros. A gente deve respeitar, por exemplo, a volumetria, o estudo de cheios e vazios, que é a forma, por exemplo, você está projetando ali no centro. Você quer fazer uma construção moderna, contemporânea, mas ali existe uma volumetria, os vãos antigos, eles eram estreitos e compridos. Então, o que se recomenda é que você pode fazer o prédio mais moderno, mais contemporâneo, mas você respeite a linguagem dos imóveis da vizinhança. Para você fazer uma arquitetura contemporânea, porém, sem agredir o conjunto histórico. A Europa sabe fazer isso muito bem, né? A gente anda por Amsterdã, por Bruxelas, e você vê arquiteturas super contemporâneas, ali no meio daquela arquitetura antiquíssima, e você não se choca, é tudo muito harmônico, muito integrado. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio, esse equilíbrio é buscado. E é esse equilíbrio, são esses parâmetros que os planos diretores devem muito... A figura do tombamento é uma figura muito complexa, porque ele acaba, às vezes, tombando realmente muitas coisas. É um instrumento muito eficaz na preservação de alguns bens, mas o que a gente deveria ter realmente são parâmetros no plano diretor da cidade, as áreas históricas delimitadas, para que nessas áreas a gente não descaracterize a cidade, que é o caso ali do centro de Aracaju, bairro São José, aquela região de Aracaju que ainda está bem característica a cidade. Falando em preservação, por exemplo, a gente sabe que a preservação da memória de um povo, ela está diretamente ligada à conservação do seu patrimônio, seja ele cultural ou histórico. Só que a gente sabe que, muitas das vezes, infelizmente, o processo de tombamento, ele não é uma perpetuidade, não significa que seja uma perpetuidade dessa memória, seja pela falta de incentivo público ou privado, não vem o caso agora a gente falar. Mas você acha que essa falta de cuidado, a conservação, é um processo cultural? Por exemplo, nós não temos uma cultura de preservação da nossa arquitetura, nosso passado histórico-arquitetônico? Não, não temos. As cidades brasileiras se reconstroem constantemente. São Paulo, em exemplo, diz que não sobrou nada do período colonial, só tem o antigo pátio do colégio, que foi a única coisa que sobrou da São Paulo colonial, foi uma cidade que se reconstruiu. E o Rio de Janeiro, também o Rio de Janeiro tem mais imóveis preservados, porque foi capital da república, a Bahia também, porque foram capitais da república, o Rio da república e Salvador do período colonial. Então, são cidades assim, que ainda ficaram muita coisa, porque tinham muitas obras valiosas, é o caso de Ouro Preto, mas na maioria das cidades não existe essa política de preservação e também esse modelo de desenvolvimento nosso, que é calcado no modelo americano, das cidades desenhadas para os automóveis e não para as pessoas, que é o que está acontecendo desde a década de 60 para cá. Então, você não acha que isso seria até um... as faculdades de arquitetura ou alguns órgãos, tipo CAL, tipo IAB, eles poderiam trabalhar mais a mentalidade desses recém-formados ou até daqueles arquitetos já formados há algum tempo, trabalhar melhor essa preservação, trabalhar melhor a cabeça dos arquitetos. Mas já houve. Eu acho que esse problema não é muito dos arquitetos, não, é problema de autoridades, são as autoridades mesmo municipais que não respeitam muito, os empreiteiros, o pessoal da construção civil também, que tem aquele ímpeto da renovação urbana, que é muito importante. Mas, assim, de vez em quando a gente vê, Caetano, que tem aquela música, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Então, a gente vê tantos casarões antigos que podiam ser preservados e vão ao chão, muitas vezes por um estacionamento, um mero estacionamento. Isso é recorrente em Anacaju hoje em dia. Então, assim, mas a gente que já trabalha nessa área há muitos anos, a gente vê que melhorou muito. Antigamente, você era um... Ih, quem trabalhava na área de preservação era um sofredor, eram considerados sofredores. Desde a década de 90, com essas intervenções em centros urbanos, que têm sido feitas em Nova Iorque, Londres e no Brasil, né? O Pelourinho, aqui em Aracaju, nós tivemos o mercado municipal, melhorou muito essa consciência. Bem, hoje nós falamos um pouco sobre restauração com a arquiteta Ana Libório. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso quadro Arquitetura em Foco. Eu sei que esse tema é um assunto que você adora falar, é um tema muito interessante. Sei também que você tem outros temas para falar, como Redescobrindo o Sergipe, como o Projeto Orla Sul. Fique à vontade para quando quiser retornar ao nosso quadro. Te aguardamos. Muito obrigada. E a vocês que estão em casa, muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, é só mandar um e-mail para claudemararquiteta.com. Muito obrigada e até o próximo programa Arquitetura em Foco.